Notas para você. Uma distribuição Warner Brothers televisão. Versão brasileira Herbert Richards. Vou puxar isto com o chão. Vai ser uma boa noite de chão. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos descer fora daquele xixi-xigarato. Que vai figa? Figaro, Figaro, Figaro. Figaro! 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 Isso vai ensinar esse velho gagato a ficar quieto. Talvez agora eu consiga dormir. Quando os olhos da igreja estão sonhando, todo o mundo parece brilho e gato. Figaro! Quando os olhos da igreja estão sonhando, eles vão ver sua alma! Será que eu não posso dormir um pouquinho? Alô! Eu vou dar o jeito nele de uma vez por todas. Vem cá, gatinho! Vem cá! Gatinho, vem cá! Gatinho, vem cá! Gatinho! Por favor, deixe amanhã dois litros tipo A. Gatinho! Gatinho, vem cá! Agora eu peguei você e vou explodir seus menores! Pobrecinho 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 Seja, 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 seja. Farewell to thee. Farewell to thee. Farewell... Farewell to thee. Uma vez. Eu não queria fazer isso, mas eu tive que matá-lo. Ele estava me deixando maluco. Uma vez. Que ela estava me deixando maluco. Uma vez. Uma vez. É que é isso, pôs? Legenda Adriana Zanotto